Olha, a Renato Salvador está me chamando. Uma aluna morreu durante um curso de bombeiro civil. Ela fazia um treinamento prático de combate a incêndio. Marisol Almofrey, o que provocou a morte dessa aluna? Bom dia. Bom dia, William. Bom dia a todos. Segundo testemunhas, a aluna teria sido obrigada por um instrutor, durante um treinamento, a entrar em uma casa em chamas. Ainda, segundo testemunhas, Nalcinha Freitas Vitorino, de 39 anos, chegou a pedir várias vezes para não entrar na casa. Ela não resistiu aos ferimentos e os alunos que estavam na hora também disseram que a vítima nem chegou a receber os primeiros socorros, como foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros. O corpo da aluna foi enterrado ontem à tarde em um cemitério aqui na capital baiana. Ela deixou uma filha. Olha, meus sentimentos à família, Marisol, obrigado por suas informações.